Salve, salve, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo Para quem não me conhece, eu sou Alberto Tamelo, isso aqui é Alberto Luiz de Fato Hoje eu estou de Petrolina, em Pernambuco Diante da antiga estação ferroviária E do Chafariz Chafariz da Leste O que é o Chafariz da Leste? Eu vou ler aqui, dar uma filia, né? Por iniciativa de engenheiro da rede ferroviária José Luiz Batista O Chafariz foi construído para abastecer de água as famílias residentes nas proximidades Sendo interditado algum tempo depois Localizado na rua Governador Aldo Gueiros, em frente à antiga estação ferroviária Foi inaugurado em torno de 1920 É, é isso aí Também tem um centro gastronômico do Niracir Sobral Construído para alojar restaurantes familiares Que antes se aglomeravam em barracos de metal Ao longo da rua Governador Aldo Gueiros O centro gastronômico possui 20 quiosques, banheiros e depósitos Construtora digna a receber aqueles que transitam pela cozinha da cidade Ou querem apenas desfrutar das delícias da cozinha regional Acender a luz aqui para ver se melhora Pronto Me indicaram esse restaurante aqui Cali de Bairro Restaurante Será que ele é bem top? Vamos ver, né? Mostrar aqui para vocês Aparentemente bem aconchegante, né? Mostrando essa imagem um pouco mais distante Vou mostrar aqui do outro lado do centro Pegar uma tomada e venho andando Olha aí, são vários quiosques Que foram Reformados, né? Vamos parar num desse aí e comer alguma coisa Tem um barzinho, né? Vamos aqui no primeiro andar Do restaurante Funciona como um barzinho Vai restaurante aqui, viu? Acabei pedindo aí um cuscuzinho com balde Vai ser o meu jantar de hoje Vocês viram aí no cardápio? Tem... Pátria negra 170 reais E tem carne Lá em Angnus Aqui também Bem interessante Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.